A CIDADE NO BRASIL 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 Dove é o fogo, que é o candelho morto, que lhe infaloum? Dove é o tempo, que toda a idade da semana, agli horas e os gontos que bat? E o sol, e as horas, e os movam as ombres da roba, lá está a ferma. E o sol, dove é o tempo? Venecia, que é o fogo, que é o moço dos biancos, que é o temer. Mo é vencedor, que é a porta de sil, e que ascazou uma vaga dranta a párbia, a manda que venga fora do homem, que inventou a roba de qualquer forma, e a porta, a roda, e a arloz, e no mar, e os bandiri pár la strada. A hora, o chelta, a damo, e a testa alta, e vaixota com a luce grande, da párdua, que é o mel, que o chevade, l'era, insaima, a unha espéda. Aplausos A placa, a doceira, e a doceira, e a doceira, e a doceira, e a doceira. pela porta e pareva que fosse de chaca de Mundeza, e desde ela, e na Riveta fez uma semana. Esteva estuglete, xadulitim, que divideva apenas uma escarana, sem se guardar sem faça. Mas, esteva para mim. Obrigado. 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 Obrigado.